O Campeonato Europeu de Futebol ou Eurocopa de 1968, foi disputada na Itália, e foi a terceira edição do campeonato. A anfitriã, Itália, sagrou-se a grande campeã, sendo esse seu primeiro título do campeonato. Apenas quatro países disputaram a competição, a Itália bateu a União Soviética, na semifinal, após empate por 0 a 0 e garantir vaga no Cari Coroa. Na final bateu a Iugoslávia no jogo desempate, após empate 1 a 1, a Itália venceu o jogo decisivo por 2 a 0. Sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte, peço seu apoio, deixe seu like, e por favor, inscreva-se no canal, vamos ao antes e depois. 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 Inscreva-se no canal, vamos ao antes e depois.